Música Amigos da TV Serra Farropilha, minha saudação, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia. O momento do telejornalismo local, os assuntos da ocasião, a pauta de Farropilha, os acontecimentos da nossa comunidade, tudo isso você vê aqui na nossa TV Serra. Canais 26 e 526 da NET Claro para toda a região de cobertura, de alcance da NET Claro em Farropilha. Ainda tem as nossas redes sociais, o Facebook TV Serra Farropilha, vá lá, curta, siga a nossa página, acompanhe também na íntegra esse programa. E ainda o nosso canal no YouTube com todos os conteúdos que são gerados e produzidos pela nossa TV Serra Farropilha. O que é daqui, você vê por aqui. Peço a permissão dos senhores para fazer a remoção da máscara agora durante o período do vídeo, em função de que a gente mantenha um distanciamento também agora, mas é importante que a gente continue usando máscara. Três passos que não resolverão a pandemia, mas que ajudarão muito no seu controle. O uso de máscara, higienizar as mãos com água e sabão ou com álcool gel e ainda evitar aglomeração de pessoas. Então, cada um fazendo a sua parte, eu estarei me cuidando, você estará se cuidando e todos juntos nós estaremos nos cuidando. Recebo hoje aqui nos estúdios da TV Serra para o bate-papo, para uma conversa bem aberta. O prefeito municipal de Farropilha, o prefeito Fabiano Feltrin, é o nosso convidado praticamente um mês e meio da nova gestão na administração municipal de Farropilha e muito, muito trabalho vem sendo feito, tanto internamente, mas também com a própria comunidade também. E a gente conhece o prefeito Fabiano pela sua capacidade e habilidade em liderar pessoas, algo que ele aprendeu na iniciativa privada e que está implantando na gestão pública municipal, claro que moldando as necessidades e também as características da própria estrutura administrativa pública. Mas a gente já percebe muitos avanços e as pessoas, a população, comentando. Muitas vezes, pequenas, grandes ações trazem um resultado muito especial. Prefeito Fabiano Feltrin, fico muito feliz com essa oportunidade de estar com a gente aqui nos estúdios da TV Serra. Se quiseres manter a máscara, fique à vontade. Se achares seguro para retirá-la, pode proceder a esse procedimento também. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Leandro. Prazer enorme. Peço permissão também, já que estamos no distanciamento correto aqui. Te agradecer sempre, Leandro. É um prazer estar aqui, conversar com a nossa população, com nossos telespectadores. Agradecer também a maneira como tu conduz, Leandro, porque tu sempre está orientando as pessoas. Por mais que a vacinação tenha iniciado, a gente tem que cuidar, continuar cuidando de todos os protocolos, de todos os cuidados, utilizando todos os EPIs. E isso é fundamental quando a gente tem a imprensa ajudando para que a gente possa conduzir a nossa população para a forma correta de ser e de conduzir toda a nossa cidade neste momento tão difícil da pandemia, mas que logo estaremos superando também. Então, prazer enorme estar aqui contigo, prazer enorme estar conversando novamente com a nossa população. Então, acompanho todos os teus programas, né? Sou um assíduo da TV Serra e fico feliz do trabalho que vocês estão desempenhando aqui. Estou orgulhoso de tudo que vocês têm feito. Prefeito Fabiano, já que falas na questão da pandemia, acredito que para um gestor público a oportunidade de estender a vacinação, uma vacina tão esperada, tão aguardada contra o coronavírus, e agora chegando, abrindo um pouco mais o leque, depois dos profissionais da área da saúde, para os idosos que estavam em casas de asilo, comunidade indígena, agora também os idosos por faixas etárias vêm sendo vacinados. Isso é muito importante, é uma alegria também no coração do prefeito poder cuidar da saúde da comunidade. Ah, não tenha dúvida, Leandro. E sabe que no dia de ontem, nessa semana que teve essa vacinação das pessoas de 90 anos, agora de 87 anos ou mais, as pessoas mandam mensagens agradecendo e não tem nada que agradecer. Isso, na verdade, é uma determinação do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde. Nós nos reportamos à quinta coordenadoria da saúde, nós temos um protocolo, que é o CIB, que a gente atende a toda essa legislação. A Paulina, que é responsável pela vigilância, está conduzindo de forma extremamente competente. Veja que a orientação é 85 anos e mais, só que você não tem a vacinação para todos. Então, como é que você chama todo mundo e depois as pessoas não são vacinadas? Então, a gente criou com todo carinho e acolhimento, Leandro e telespectadores, uma maneira de fazer o drive-thru que a gente fez na primeira experiência, onde a pessoa, então, ficava dentro do carro, não precisava nem de sinal. Nem precisava descer do carro. Então, com todo carinho e atenção, três equipes da vigilância coordenada pela Paulina, ia lá, fazia a vacinação e ia para casa tranquilo. Evidente que agora a gente vai aprimorando, por exemplo, nesta quinta-feira, a gente fez pela manhã, que o sol não é tão intenso. E por que a gente não fez de 85 anos ou mais? Porque a gente não tem vacinação. As doses que vieram ao município ainda não são o suficiente. São limitadas. Então, a gente faz os 87 anos em diante. Então, se sobrar, a gente, então, vai para outra etapa. Vem reduzindo a idade. 85 anos acima. Então, é uma maneira de fazer uma gestão. É por isso que eu estou 100% envolvido nesse processo, que é para ajudar a Paulina, a Secretaria da Saúde, o ProSaúde, para fazer essa gestão, juntamente com o gabinete do prefeito, com mais pessoas pensando e dando o acolhimento e o carinho que as pessoas idosas merecem. Até porque, Leandro, existe uma pesquisa científica, que 82% dos óbitos, eles são de idosos. Então, a gente tem que ter cuidado e atenção para esse grupo de alto risco. É, e no primeiro dia da vacinação para os idosos, acima de 90 anos, nós estivemos lá acompanhando o início. E eu quero testemunhar aqui, nós da imprensa, conversamos com o empresário Adelino Colombo. E a emoção do seu Adelino, ele estava junto com a dona Ruth, guiado também por uma das filhas, e a emoção dele em tomar a vacina e dizer, vamos esperar, a gente precisa voltar a se encontrar, a ter reuniões, a ter jantares, encontros. Então, quer dizer, os idosos também estão numa expectativa muito grande, porque é uma oportunidade de um recomeço, de retomar algo que a gente perdeu, né? Sim, e tu vê pessoas como, vou citar nomes aqui, porque a gente tem uma ligação e é com carinho que a gente fala, dona Amélia Tartarotti, seu Dino Dorigon, e aí pessoas que têm uma perspectiva de vida, qualidade de vida, para você continuar com alegria, com satisfação. E nós aqui do Poder Público, também felizes por estar cumprindo com a nossa missão. Com certeza. Prefeito Fabiano, ingressando na pauta propriamente, enfim, é quase um mês e meio de gestão na administração pública municipal, e a gente sabe que o início é sempre um pouco conturbado, tem que, como se diz na gíria, organizar a casa, posicionar os profissionais, no caso os servidores, formar a equipe, buscar a sintonia entre a equipe, de uma forma geral, esse período de quase um mês e meio. Qual é a sua avaliação? O que pontuas como importante nesse período? Bem, primeiramente, agradecer a nossa equipe, que são os secretários, os diretores gerais e também os servidores públicos municipais. Leandro, o que a gente assistiu nesses primeiros dias, de uma motivação, de uma determinação do funcionalismo público, dos concursados, é algo extraordinário. Eu agradeço aqui, quero deixar registrado, bem como também todo o nosso planejamento, a nossa gestão, todo mundo comprometido e com muita motivação de fazer o melhor para a nossa cidade. Então, nesse primeiro momento, a gente teve que atacar algumas questões que são relacionadas ao orçamento, como nós vamos ter um orçamento menor do que no ano anterior. Vou te dar um exemplo. Na educação, está no orçamento a contratação de 100 professores e nós precisamos contratar 300, sem falar serventes, merendeiras. Então, tudo isso nós vamos ter que tirar de algum lugar. Nesse algum lugar, é fazer o enxugamento da máquina pública. Por isso que nós estamos apanhando tanto da classe política, mas, ao mesmo tempo, tenho certeza do reconhecimento da comunidade, de nós estarmos fazendo a coisa certa. Então, tudo isso nós temos economia de diárias, economia de horas extras, menos CCs, tudo isso tem gerado uma economia muito grande para que a gente possa atender na plenitude. Também, o contingenciamento de despesas em todos os detalhes. Cito como exemplo, às vezes parece um exemplo banal, um exemplo pequeno, mas ele reflete tudo aquilo que a gente está fazendo no todo. Nós tínhamos ali no gabinete do prefeito quatro técnicas de café. Nós temos uma hoje. E quando terminou, terminou. Toma água. Então, acho que não é uma obrigação do poder público ficar servindo café para todo mundo o dia inteiro. Quando você vai num estabelecimento, você toma um café, você paga. Então, ali, ter o cafezinho já é uma cortesia a mais uma térmica, está bom. Então, são pequenos exemplos, Leandro, para te dizer como nós estamos tratando os recursos públicos. O Plínio é uma pessoa muito comprometida nesse sentido, tem orientado a todas as secretarias, tem mostrado o quanto é preocupante. Nós temos aí um déficit da questão da previdência dos servidores. Do fundo. Do fundo, de 275 milhões. É quase um orçamento do município. É um orçamento, porque se tu tirar a parte que é do funcionalismo, que é do fundo, então, os nossos recursos, eles são aproximadamente isso, 250, 260 milhões, num orçamento de um ano. Então, tudo isso a gente está trabalhando para que a gente tenha toda a questão também de como agir como funcionários públicos, como servidores. Então, criamos o Compliance. É uma novidade também no estado do Rio Grande do Sul. Farroupilha foi a primeira cidade. Depois veio Porto Alegre, o prefeito Sebastião Mello. Que fique claro, depois de nós. Com certeza. Então, com tudo isso, a gente não quer mérito nenhum. Eu não quero ser melhor do que ninguém, Leandro, mas também não quero ser o pior. Mas, ao mesmo tempo, de deixar um legado. Outra coisa bem bacana, Leandro, nós estamos trabalhando, quem está liderando esse processo é o Daniel Bamp, de nós fazermos um governo com participação, com operação, com compartilhamento. Então, nós estamos criando o Conselho Gestor Comunitário, que a partir de março vai tomar todas as decisões juntamente com o prefeito. Vou te dar um exemplo. A gente tem, suponhamos, seis pavimentações, seis asfaltos para fazer. E tu tem dinheiro para dois. Onde é que você vai? Geralmente, o prefeito vai na comunidade que ele ganhou a eleição. Em detrimento daquela que ele perdeu a eleição. Tu está no exemplo, tá? Então, a gente pode tomar essa decisão avalizada e pautada pela comunidade. Aí não fica aquela questão do canetaço do prefeito. Isso, Leandro, não é para mim. É para a farroupilha, que os próximos prefeitos sigam nesse mesmo sistema. Então, essa nossa forma de atender. Já fizemos dois atendimentos ao público. Abrimos novamente. Duas terças-feiras. Duas terças-feiras. Que eu estou muito feliz. As pessoas se sentindo acolhidas. Muitas pessoas que choram. Leandro, de felicidade por ter sido atendida pelo prefeito, pelo vice. Aliás, aqui quero fazer também esse comentário contigo, com os nossos telespectadores. O Jonas tem sido primordial. Ele tem sido essencial. Ele tem sido extraordinário e maravilhoso na condução. Tem um grande conhecimento. E quem dera, se no futuro ele possa continuar com essa missão de ser um gestor da cidade. Porque realmente ele está fazendo um excelente trabalho. Prefeito, eu quero aprofundar um pouco a questão do termo de compliance. Muitas pessoas conhecem, talvez outros não, é uma prática da iniciativa privada atualizada ao momento. Enfim, é uma nova ferramenta de trabalho. O que é o compliance e como ele foi implantado no poder público, na prefeitura de Fagopilha, pelas suas mãos? O compliance, como tu disseste, é um sistema que tem sido implantado nas empresas. Iniciou nas companhias mundiais, depois ela veio vindo. E hoje ela é uma tendência para toda e qualquer empresa que quer se sustentar. O compliance é, primeira coisa, transparência. Por isso que nós temos um gabinete de prefeito e vice trabalhando juntos. Atendendo as pessoas juntos. Não tem nada para esconder. Não tem reunião escondida, não tem assunto escondido. Isso é compliance. Agir de acordo com a legalidade. Isso é compliance. Você não receber um brinde, não receber um presente de alguém. Uma gratificação. Uma gratificação porque tu fizeste um trabalho que nada mais é que a tua obrigação. Então, isso tudo é compliance. Então, agir de forma correta, transparente e que possa dar resultados para a comunidade. Isso é o compliance. E o compliance foi implantado a nível de todo o secretariado municipal. Todo o secretariado, assinando o documento. Nós fizemos um treinamento do que é compliance. Assinamos, lemos todo o documento do compliance. Todos assinaram. E aí a gente está levando isso agora, disseminando dentro da administração pública municipal de Farroupi. É transparência e compromisso com a comunidade? Ah, não tenha dúvida. Isso. E também o compromisso de você agir corretamente dentro da legislação. Então, tem muitas questões, Leandro, que no passado podia ser feito. Hoje a legislação é mais rígida. Você tem que trabalhar para o público. Então, o que é? Serviço público. É isso que a prefeitura faz. Não é o serviço para um indivíduo. Então, nós temos que tomar cuidado porque é um novo momento e a legislação hoje é rígida. Você tem hoje uma disseminação de toda a comunicação, do observatório social, de todos os órgãos que fiscalizam o município, Tribunal de Contas, Ministério Público, Judiciário. Então, tudo isso, Defensoria Pública. Aliás, nós fizemos uma reunião essa semana que passou, coordenada pelo secretário de Gestão e Governo, o Dr. Rafael Colonna, que é junto com a Comissão Mista, que ali envolve Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil, Defensoria, enfim, todos os órgãos que têm todas essas demandas. Tem demandas da saúde, tem demandas da educação, tem demanda da assistência social. Então, é uma série de questões que a sociedade civil organizada trabalha para ver quais as prioridades. Porque atender tudo também não é fácil. O governo, o Poder Público Municipal não consegue atender tudo ao mesmo tempo. Então, a gente tem que ir por prioridades. Com certeza. Uma outra marca que eu tenho observado muito, que o prefeito Fabiano tem construído e vem construindo na comunidade, é de ouvir e, ao mesmo tempo, de compartilhar. Farropilha está dando um exemplo de gestão compartilhada na administração pública. A rotina do prefeito, que tem a caneta, daqui a pouco são centenas de assinaturas que o prefeito necessita diariamente despachar e dar. Prefeito, o senhor tem implantado uma gestão compartilhada com o vice-prefeito e com alguns secretários. Até o senhor tem dito nos bastidores, eles assinam como prefeito. Como é que é isso? Explica para nós mais esta novidade da tua gestão. É, na verdade, se você ficar, vamos dizer assim, sempre na mão do prefeito, né? Se você tiver, quiser... Centralizar. Centralizar era a palavra. Obrigado, Leandro. Centralizar no prefeito, você passa o dia inteiro assinando documentos. O sistema da prefeitura, ele é muito arcaico ainda, ele é muito antigo. Por isso que nós estamos trabalhando para digitalizar a prefeitura, desburocratizar processos. Essa é uma missão que tem sido rotina e diária lá, principalmente do doutor Rafael Coloda. E a partir desse momento que eu vi que era muita demanda, a gente atribuiu funções e delegou funções. Hoje o Plínio assina como prefeito, o doutor Rafael Coloda assina como prefeito, o procurador do município assina como prefeito, o vice assina como prefeito e eu. Então tem cinco pessoas assinando para a gente poder despachar e ter uma gestão compartilhada. A legislação permite isso? Permite em alguns detalhes, né? Não é na plenitude. O prefeito responde por tudo, né? Eu não estou dividindo responsabilidades, mas ao mesmo tempo desburocratizando para que a prefeitura possa andar mais rápido. E ao mesmo tempo que também, por isso que a gente confiou o primeiro escalão justamente para pessoas da mais alta capacidade, de confiança, inclusive indicados pela própria sociedade civil organizada, para que a gente tivesse uma prefeitura que realmente tivesse velocidade, tivesse responsabilidade e determinação e desburocratizar processos. Esse é o nosso propósito. Não significa que o prefeito esteja abdicando. Ele está dando celeridade ao processo. Perfeitamente. É isso mesmo, né? Porque quem vai ganhar é o cidadão. É lá na ponta, né? Sim. É outro lado. Porque aí nos processos também agilizaram. Só vou liberar aquele documento quando o prefeito chegar para assinar. Hoje eu estou aqui conversando contigo e as coisas estão lá andando sem problema nenhum, se eu precisar estar lá. Com certeza. Nós vamos para o nosso intervalo. Em seguida a gente volta conversando mais com o prefeito Fabiano Feltrin. É o nosso convidado hoje aqui na entrevista do dia, na retomada, outros assuntos importantes. Enfim, não é mais obrigatório a gente colocar e informar o número da vaga de estacionamento na hora em que a gente vai buscar ali no parquímetro o ticket para colocar no veículo na área Zona Azul aqui em Farroupilha. Simples, simples assim o prefeito Fabiano e o vice Jonas resolveram em comum um acordo com a concessionária do estacionamento rotativo pago em Farroupilha, a Rec Park. E depois outras questões também, a volta às aulas, outros assuntos que a gente vai tratar na conversa com o prefeito Fabiano, em seguida aqui na entrevista do dia. Farroupilha Farroupilha Berço da imigração italiana Cidade acolhedora e que sempre recebeu de braços abertos as pessoas e as empresas que aqui chegaram com vontade de crescer e prosperar. Suas belezas naturais, sua fé e religiosidade estimulam o esforço de transformar sonhos em realidade. Por todos esses encantos, o Super Apolo chega a Farroupilha, uma jovem empresa cinquentenária, para atender e servir a essa simpática comunidade, sempre comprometida com a segurança alimentar, qualidade e variedade de produtos e serviços. Farroupilha Aqui você é de casa e estando presente nos lares farroupilhenses, o Super Apolo fará parte da história desta cidade encantadora. Obrigado Farroupilha Obrigado Farroupilha Super Apolo Aqui você é de casa Fazer a graduação EAD semipresencial na Uniacelv é ter a praticidade do EAD com o melhor do ensino presencial. Você estuda onde quiser e na hora em que puder. E quando pintar aquela dúvida, semanalmente um tutor dá aquela força para você que realiza atividades em sala, disciplina por disciplina. Tudo com mensalidades super acessíveis e nota máxima do MEC. Venha para a Uniacelv EAD quando você quer, presencial quando precisar. Uniacelv, presente com três polos na região. Polo Uniacelv Caxias do Sul, na Rua Guerino, São Vito, número 814, Shopping Világio Caxias, Wats 99699-9118. Polo Uniacelv Bento Gonçalves, Avenida Osvaldo Aranha, número 1075, Cidade Alta, Wats 98433-9645. Polo Uniacelv Farroupilha, Avenida Santa Rita, número 21, Sala 13, Edifício Rodolfo Antônio Fildrin, Bairro Vicentina, Wats 98447-1569. Chegou a hora de unir forças. Juntos, vamos cuidar das nossas famílias e da nossa comunidade. Queremos mostrar que Farroupilha é uma cidade grande em solidariedade e oportunidades. Por isso, com a reabertura do nosso comércio, é muito importante que você também faça a sua parte. Compre em Farroupilha e apoie o nosso lojista local. Com a união de todos, estaremos preparados para seguir em frente, pois nosso comércio é forte e vibrante. Em nossas lojas, você encontra tudo o que precisa. Fique ao lado do nosso comércio. Compre em Farroupilha e entre nessa corrente do bem. Uma campanha do Sim de Lojas Farroupilha. A Arte Química é especializada em toda a linha de produtos para limpeza. Tudo o que você precisar para fazer aquela limpeza, nós temos produtos químicos, sabão em pó e líquido, amaciante, desinfetante e todos os itens para limpeza doméstica e empresarial. A Arte Química também tem papéis, embalagens diversas, componentes para piscina, linha pet e artigos para camping. Arte Química, o seu shopping para sua limpeza, tudo para sua casa e sua empresa. Na rua 13 de outubro, 375, bairro do Parque, com tela entrega pelo Fone Watts 99653 3709. Estas imagens que você está vendo aí são das quatro unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Agregar, representar, desenvolver, proteger e valorizar o comércio da nossa cidade fazem parte da história e da caminhada da CDL Farroupilha, uma entidade sempre envolvida e presente na vida dos lojistas. Desde 2015, a CDL trabalhou incansavelmente na obra de restauro da antiga estação férrea Nova Vicenza, no centro de Farroupilha. A construção recebeu uma recuperação completa e manteve suas originalidades. Totalmente restaurado, o prédio possui um enorme potencial histórico e agora, aos cuidados da CDL, oferecerá um espaço cultural, gastronômico e de informações turísticas. Restauro da antiga estação férrea Nova Vicenza de Farroupilha. Um projeto com a participação de Anselmi Malharia, Tramontina, Biamar, Rede Regla, Lojas Colombo, Grendene, Filtros Planeta Água, Multicolor, Grupo Bigfer, Barfab Equipamentos Hospitalares, Soprano, Maltec Grupo e com o apoio da Prefeitura Municipal de Farroupilha. Projeto financiado pelo ProCultura RS, realização da CDL Farroupilha e da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. CDL Farroupilha, valorizando o que é nosso e cuidando da nossa história. Já estamos de volta com a nossa entrevista do Dia TV Serra Canais 26 e 526 da NET. É a nossa TV por você, por Farroupilha. Nosso convidado hoje aqui nos estúdios, o prefeito municipal de Farroupilha, o prefeito Fabiano Feltrin, que está conversando com conosco, nos passando também algumas de tantas informações que a gestão pública municipal tem produzido nas últimas semanas. Prefeito, uma questão importante, e isso o senhor tem dito antes de assumir o cargo, tem ratificado depois no cargo de prefeito também de que nenhuma obra iniciada estaria sendo paralisada. Trocou o governo e as obras seguem normalmente? Nós dissemos isso, inclusive no período eleitoral, que nós não teríamos nenhum problema de dar continuidade aquilo que está sendo bem feito, aquilo que a comunidade avaliza, até porque eu sempre faço uma brincadeira, Leandro, a Farroupilha não iniciou agora em 2021, tem toda uma história, um legado, e tem muitas coisas boas que todos os governos fizeram, todas as administrações anteriores, e tudo aquilo que tinha sido iniciado, ou então que estava planejado, nós demos continuidade na plenitude, em absolutamente tudo. Então o nosso processo é de continuidade de todas aquelas ações que já estavam, porque é dinheiro público, então a gente tem que dar continuidade. É o que eu costumo dizer, é dinheiro meu, do telespectador, é nosso. E numa expectativa também de quem estava aguardando, independente de quem é, a administração pública é de todos. Então nós estamos fazendo essa construção de Farroupilha de todos, dando uma velocidade muito grande. Agora eu posso te dizer com toda tranquilidade, Leandro, nunca houve um início de gestão com tanta velocidade, com tanto serviço quanto a nós, com menos gente. Aquilo que nós falávamos de fazer mais com menos está acontecendo. Nós temos obras em quatro cantos da cidade, nós temos no interior um trabalho muito grande, nós tínhamos a questão da safra, que nós tínhamos que dar agilidade, nós temos pavimentação, nós temos novas obras iniciando, então tudo isso deu uma velocidade muito grande, e as pessoas estão satisfeitas, porque o retorno que a gente está tendo, tanto na ouvidoria, quanto para os secretários, e para mim, propriamente dito também, nós estamos tendo um bom resultado nas obras e na agricultura. É o que eu me recordo agora um momento que, de uma das entrevistas antes do prefeito Fabiano assumir, eu perguntava como ia ser o início de governo, e o prefeito usava aquele termo, vamos assumir cantando pneu. Aconteceu então. Exatamente, sempre tem aquela imagem, que eu me lembro de outras administrações pedindo a trégua. 90 dias, 100 dias. 90 dias, 100 dias, às vezes 6 meses, o primeiro ano, né? Mas a gente iniciou muito bem, e eu estou muito feliz com a nossa equipe, novamente ressaltando também o nosso agradecimento a todos os servidores públicos que eu visitei de um a um, fui em todos os servidores, fui em todas as repartições, e aí quando eu fui a primeira vez, disseram, ah, que bom, né? O prefeito e vice não frequentavam aqui, não vinham, e achavam que eu não ia mais voltar. Eu já voltei 4 ou 5 vezes em todas as repartições públicas, e falei com todo mundo, todos, novamente, 4 ou 5 vezes. Servidor valorizado, não do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista pessoal, ele rende mais? Ah, não tenha dúvida, porque todo mundo quer ter o reconhecimento do seu trabalho. Ele quer que o seu, vamos dizer assim, que as pessoas saibam o que ele está fazendo e o quanto o trabalho dele está sendo benéfico para a nossa comunidade. Isso está sendo feito. Fabiano, uma das linhas do teu governo, nesse início de governo, e deve perdurar também, é o contingenciamento de despesas, ou seja, realmente verificar o que é necessário investir, cuidar, zelar pelo recurso público. O que tem sido feito nesse contingenciamento de despesas na estrutura administrativa municipal, além da questão, por exemplo, que você já citou anteriormente, do cafezinho no gabinete do prefeito? O planejamento, ele é amplo, em todas as bases, em todas as esferas. Então, você tem economia pública, você tem economia na questão de horas extras, na questão de diárias, você tem economia nos insumos, você tem contingenciamento também na questão de ter menos CCs, pelo menos nesse primeiro momento. E as pessoas se perguntam, mas quantos CCs o Feltrin vai ter? Até onde ele vai ir? Eu estou tentando entender qual o menor número possível, mas para isso eu preciso vencer janeiro e fevereiro, e também em março, porque janeiro e fevereiro são meses de férias, eu tenho muitos servidores em férias também. Então, a dificuldade que nós estamos tendo nesse primeiro momento é grande, porque nós precisaríamos ter mais CCs. E eu estou segurando justamente para que a gente possa ter uma economia para todo o mandato. somente desses primeiros dias, a nossa economia, do nosso planejamento, junto com o Jonas e com o nosso secretariado, já deu para fazer uma licitação de comprar uma patroa de um milhão de reais. Para a agricultura. Exatamente. Então, porque veja bem, nós temos que também ter equipamentos, porque o nosso interior é muito grande, tem 1.200 quilômetros de estradas de chão, então não precisamos ter maquinário. Por isso que eu sempre dizia na campanha, Leandro, precisamos ter uma secretaria de agricultura mais forte, com mais equipamento. Então, além da patroa, tem que comprar tator, tem que comprar a reta escavadeira. Então, a gente tem que investir em equipamentos para dar condições para as pessoas que moram no interior. Porque a minha intenção, Leandro, é deixar a agricultura forte, porque é uma economia que nós precisamos, que dá resultado, e a ideia é que os jovens permaneçam com seus negócios no interior, que cada vez vai ser mais rentável. Veja que o crescimento do PIB com relação ao setor primário, ele vem crescendo. Então, nós temos que dar força para essas pessoas. Certo. Prefeito, como é que está a questão, por exemplo, a gestão na saúde? Ainda é um momento muito delicado, de pandemia, enfim, o diálogo, a conversa com o nosso hospital, a própria saúde plena, a saúde básica aqui do município de Fagopilha. Eu vivo a saúde, como prefeito, como uma prioridade. Se não tivesse a pandemia, seria uma prioridade. com a pandemia mais ainda. Então, eu me envolvo todos os dias nisso. Semana passada, eu autorizei 100 cirurgias. Nós agora estamos num processo de negociação com o hospital, com os médicos, com a Farmed, para que a gente possa ter realmente um mutirão ainda esse ano, que a gente possa realmente ter qualidade de vida para as pessoas. Tem gente esperando há cinco, seis, tem casos de sete anos esperando cirurgia, tem filas de exame, filas de cirurgia, e eu quero terminar com isso. E essa economia, nossa, Leandro, é exatamente para isso. Para que a gente possa atender todas essas filas de exames e cirurgias e que isso eu possa fazer isso esse ano, para que a partir do ano que vem a gente tenha a velocidade correta para você ser atendido no momento que você já não tem mais a demanda reprimida. zerar a fila é meta para 2021, então. Exatamente. É um desafio gigantesco, é até, vamos dizer, arriscado dizer o que eu estou dizendo, mas é um processo que eu persigo e vou perseguir junto com o Jonas todos os dias, juntamente com o secretário da Saúde, com toda a equipe, todos lá sabem disso, está todo mundo imbuído de fazer isso, todos os servidores, todas as pessoas que estão trabalhando na secretaria, essa é uma determinação porque saúde é a prioridade. eu posso até ser criticado por ter um asfalto que eu vou adiar para um ano, para o outro. Agora, não admito nós ficar adiando de um ano para o outro numa cirurgia e de um exame. O nosso hospital tem capacidade para realizar essas cirurgias? Total, total capacidade, um dos melhores hospitais do estado do Rio Grande do Sul e eu tenho certeza com essa união que nós temos agora, poder público e direção do hospital, com esse relacionamento, com essa irmandade que nós temos, eles também terão mais segurança e mais motivação e mais também uma perspectiva de planejamento a longo prazo que possa fazer com que eles tenham ação e tomar as decisões corretas para atender também essa demanda do poder público. Então, juntos, nós vamos construindo um caminho seguro e ao mesmo tempo levando renda para o hospital porque a gente paga essa cirurgia, esses exames. Então, é um processo que parece muito fácil e deveria ter sido feito no passado, não foi, mas a gente não quer olhar para trás, vamos olhar para frente e seguir com passos firmes nessa determinação de termos a melhor saúde do estado do Rio Grande do Sul na nossa Farroupilha. Prefeito, a saúde básica, unidades básicas de saúde, a estrutura aqui do nosso município, a questão das farmácias também, tem a farmácia solidária, a farmácia popular, a própria estrutura que era para ser da UPA, que depois abrigou toda a estrutura do coronavírus aqui em Farroupilha, o que o senhor pensa nessa área? Essas áreas que tu comentaste, com algumas exceções, ele é ligado ao Pró-Saúde. Nós ainda não temos a gestão do Pró-Saúde porque ele é uma empresa que presta serviços para o município e não houve a troca de gestão ainda para ter um alinhamento com o poder público, mas, mesmo nesse meio tempo, nós temos um relacionamento excelente, gostaria até que você entrevistasse as pessoas que estão trabalhando lá, que estavam na antiga administração e dissesse como nós estamos conduzindo com eles nesse período que nós iniciamos. É um processo de relacionamento, de diálogo, de união, que a gente possa juntos levar para a comunidade os melhores serviços. Esse é o propósito, independente de qualquer situação, é de nós melhorarmos a qualidade dos serviços com o menor custo. E é isso que eu persigo todos os dias. Prefeito, volta às aulas depois do Carnaval, dia 17 de fevereiro tem volta às aulas, a secretária Luciana já esteve aqui nos estúdios falando sobre como foi construído, enfim, sempre foi um desejo seu durante o período da campanha de retomar as atividades escolares, claro, com todos os cuidados, com tudo o que é possível de prevenção. Feliz por esta construção que tem sido feita? Muito. Se os telespectadores lembrarem um pouco, vamos voltar um pouquinho o tempo atrás, a primeira nomeação foi da secretária, Luciana Zanfeliz, para que a gente tivesse já uma antecipação de diálogo, de reuniões, de cooperação, para que a gente retomasse as aulas. Parropilha foi o único município aqui da região que o ano passado não fez a fase 1, que era da experimento para o retorno das aulas. Então, nós estamos atrasados, e nós sabíamos disso. Então, a ideia foi que a gente nomeasse logo a Luciana, para que ela já fosse conversando, mesmo que informalmente, com toda a classe que ela faz parte, por isso também da nomeação da Luciana, uma pessoa que tem capacidade, que ela tem também, na essência da vida dela, uma pessoa de diálogo fácil, de acessibilidade, uma pessoa extremamente querida, gentil, sabe ouvir, sabe fazer com que as pessoas comunguem para o objetivo que é de entregar para a nossa comunidade a melhor educação. E, retomando as aulas, Leandro, tu traz a sociedade para um novo momento, porque você envolve famílias, você envolve praticamente a grande maioria das famílias de Farroupilha. E isso tem sido fantástico, todas as pessoas têm colaborado também, e aqui o meu agradecimento a todas as servidoras, professoras, pessoas envolvidas na educação, diretores, diretoras, que têm sido incansáveis na busca de nós, quarta-feira, dia 17, estarmos retomando as aulas em Farroupilha, e isso vai ser fantástico para um antes e o depois de toda essa questão da pandemia. Então, temos as vacinações, nós também, com respeito a todos os profissionais da educação, a gente testou todos eles, e eles estão indo com segurança agora, e logo nos próximos dias, devem ser os próximos aí a serem vacinados também. É, inclusive o município disponibilizando toda a estrutura para as escolas, álcool gel, ou seja, se volta dentro de uma nova realidade com segurança. Essa é a palavra, né? Sim, e tivemos também o exemplo de escolas da iniciativa privada, que também retomaram as aulas no ano passado, e também não tiveram nenhum problema. Então, era um case de sucesso também que a gente se espelhou para dar agora essa tranquilidade para toda a questão do ensino municipal. Prefeito, um outro assunto. Na sua cabeça estava a palavra simplificação. Aliás, não é só para isso, mas ela está muito presente na vida do prefeito Fabiano, simplificar, por exemplo, a questão da gestão compartilhada na prefeitura, e o senhor quis simplificar e desburocratizar para o cidadão farropilhense que utiliza o estacionamento rotativo pago ao abolir, junto com a concessionária que administra a necessidade de informar ali no parquímetro a vaga do estacionamento? Nós ouvimos isso, Leandro, todos os dias da campanha. As pessoas ficavam contando para mim todo aquele cenário. Fui lá com a moedinha, esperei na fila, quando chegou a minha vez, me pediram a placa do carro. Aí a placa do carro tocou para a Mercosul, não me lembrava, voltava lá, pegava o papel, uma caneta, anotava, voltava para a fila de novo, quando chegava a minha vez, além da placa, tinha o número de estacionamento. Então as pessoas, vamos falar um termo aqui, se irritavam com isso. E aí a gente tomou essa decisão desde o primeiro dia do governo de nós sentarmos com a empresa que tem esse serviço, que é a Rec Parking, e tomamos essa decisão em conjunto, também incentivando que as pessoas tenham agora o aplicativo e parece um assunto fácil. Se é tão fácil, por que os outros municípios não fazem? Então foi um processo de muito diálogo, de muito convencimento e aí que eu acho que é o mérito do nosso governo, da atual administração, de melhorar o nível de relacionamento, seja com a Rec Park, com a Corsan, com a RGE, enfim, com todos os serviços que são o entorno do município. A nossa relação com o CISGA, com o consórcio intermunicipal daqui da Serra Gaúcha de Desenvolvimento Sustentável. Aliás, o senhor pediu, fez o convite ao prefeito Adiló para que também ingresse nesse consórcio, né? Sim, porque quanto mais população nós tivermos ligado ao consórcio, mais força nós temos. O que é o consórcio para os telespectadores entenderem? É uma união de esforço, por exemplo, você vai comprar caminhão, se você compra pelo consórcio, que é mais gente comprando naquele pregão, você compra mais barato, máquinas, a questão dos resíduos sólidos, a questão toda de tecnologia, de sistemas, de inovação. Então, pelo consórcio desses municípios, você consegue ter as melhores práticas. Também no Corede, fomos homenageados porque a farroupilha estava afastada. Também na questão da Mesne, a alegria de poder ter lá prefeito e vice. Inclusive, Leandro, a partir do momento que eu sempre levei o meu vice junto, a Mesne agora começa nos grupos de WhatsApp. Todo mundo que informe o vice, agora todas as reuniões estão indo vice, aí os vice falam também. A gente está mostrando um modelo de gestão compartilhada. Então, tudo isso faz com que a gente tenha realmente uma sociedade civil organizada trabalhando junto com o governo municipal, todos decidindo, todos trabalhando e também na questão da região, porque muitas coisas são em comum, as estradas, a questão toda do aeroporto, tem uma série de questões que são regionais, que são de interesse mútuo, que a gente precisa trabalhar em conjunto. Então, tudo isso está sendo feito de forma que eu entendo que o nível de relacionamento nosso melhorou muito. Como eu disse, a Corsã nunca teve em tão poucos dias uma nova administração, tanto investimento. Você pode ver com uma exceção de um dia que teve um problema lá, mas nunca mais houve falta de água em Farroupilha. Então, tudo isso é relacionamento. Muito se resolveu pelo diálogo, abertura do diálogo. Com certeza absoluta. Então, a gente está agora entendendo que Farroupilha está inserida em todos esses órgãos, com diálogo, semanalmente conversando e a gente vai ampliando toda essa questão de iluminação pública, de lâmpadas de LED, a gente vai avançando. Prefeito, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o Conselho Gestor Comunitário que o senhor defendia ainda no período de campanha. Na verdade, a função do Conselho é orientar o prefeito, o vice-prefeito, a gestão pública municipal também, como investir e olhar para a própria cidade. O senhor está conversando, a SIX está sendo, me parece, esse grande ambiente embrionário para a formação do Conselho Gestor Comunitário. E o Daniel Bamp, que é uma liderança da nossa comunidade, tem muito conhecimento nessa área também. Esse conselho vem para assessorar o prefeito, o vice-prefeito e a administração pública? Não só assessorar, Leandro, e telespectadores, mas também na tomada de decisão. Por exemplo, nós temos, na questão do turismo, da cultura, cultura, dos eventos, nós temos que nos apoderar das datas. Por exemplo, nós temos Páscoa, nós temos Dia das Mães, nós temos Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Dia da Criança, nós temos que nos empoderar do Natal, que é uma data onde a região das Hortências, ela realmente se utilizou e nós somos a cidade da fé, do Santuário, da Romaria. Então, nós temos muitas questões que a gente pode trabalhar em conjunto. Nossa primeira experiência será agora na Páscoa. A gente não tinha ainda recursos alocados para isso, a gente está fazendo uma manobra lá para tentar encontrar um modelo que a gente possa iniciar já na primeira data comemorativa, que é a Páscoa. Depois nós teremos Dia das Mães, depois nós teremos Dia dos Pais e assim segue. Também outra questão, Leandro, nas decisões, por exemplo, eu tenho um planejamento para nós fazermos uma revitalização em uma rua coberta na Estação Férre. Essa decisão precisa ser em conjunto. Nós temos, por exemplo, decisões que nós temos que fazer investimentos. Sim ou não? Se temos lugares, mais lugares para fazer, em qual lugar fazer? Prioridades. É isso. Então, tudo isso são questões que a gente vai decidir junto. Também, num recurso livre, que a gente possa tomar uma decisão. Fazemos um investimento em infraestrutura ou zeramos as filas de exame e cirurgia? Eu quero dividir essas decisões com a comunidade, porque aí todo mundo vai se apoderar do município e esse vai ficar um legado para sempre. Eu acho que nenhum prefeito pode ter a decisão de uma caneta. O poder de um prefeito é muito grande para estar na mão de uma pessoa só. Então, às vezes, você pode ter o risco de ter uma pessoa que possa ser contagiada, contaminada pelo poder. Então, nós precisamos preparar a sociedade, ser organizada para governar junto com o prefeito, seja ele quem for. Aí você vai ter uma sociedade inserida e organizada. Prefeito, já concluindo, agora para a reta final do mês de fevereiro, o carnaval passa e praticamente já encerra o mês de fevereiro, é um mês mais curto. O que o senhor pretende trabalhar nesses próximos 15 dias? Bom, são muitas coisas andando ao mesmo tempo. Primeiro, a gente monitorar toda a questão da educação para nós termos um retorno tranquilo e que isso dê certo. Nós temos a questão da pandemia que a gente tem que estar fazendo a gestão das vacinações com critérios, com inteligência e que a gente possa dar acolhimento e carinho às pessoas e aos grupos de prioridade. Também as filas de exames e cirurgias que nós vamos atacar para resolver ainda esse ano. Na questão do planejamento, desburocratizar os processos e nós podemos ter mais liberações de novos empreendimentos. Eu visitei já vários empresários que têm poder e potencial para expansão e aí assim o faremos, já me reuni com eles, aliás eu devo ter feito uma postagem na minha própria rede social mostrando isso, isso vai gerar emprego e renda para a nossa cidade porque veja bem, cada vez as demandas do município são maiores e a pressão dos custos são maiores. Veja como por exemplo uma pessoa que ficou desempregada, tinha plano de saúde, parou de pagar o plano de saúde, usa a saúde pública. Ele pagava um colégio particular, saiu do colégio particular, colocou a criança no ensino municipal, até porque é bom o ensino municipal, então isso é uma notícia boa. Mas são pressão do custo municipal. É carga para o município. Sem dúvida. Então tudo isso a gente tem que criar novas alternativas de gerar mais receita. Como gera mais receita sem aumentar impostos? É você fazer com que as empresas, principalmente locais, tenham a sua expansão, tenham o seu crescimento para gerar mais tributos para o município, além de atrair novas empresas. Mas eu primeiramente, Leandro, estou indo nas empresas locais para fazerem as suas expansões. E aí desburocratizar. É fortalecer a prata da casa. Exatamente. Eu digo prata ouro da casa. Mas para isso nós temos que ter liberações do meio ambiente, nós temos que ser ágeis, nós precisamos ter liberações do planejamento, dos projetos, liberações mais rápidas. Então tudo isso estamos caminhando ao mesmo tempo. Na área da assistência social, sempre disse, não haverá justiça social na nossa cidade enquanto houver um morador de farroupilha com fome. Isso nós temos que atacar. E tem, e tem. Tanto é que as cestas básicas estão sempre faltando. Então nós estamos atacando isso. Aliás, só me permitam um parênteses, o prefeito Fabiano Feltrin e o vice Jonas Tomazini doaram do próprio bolso mil cestas básicas. Mil? É, mil toneladas de alimentos. Mil toneladas, desculpa. Uma tonelada de alimentos que deve dar em torno de cento e poucas cestas básicas. Uma tonelada, perdão. É porque não tinha. A gente não quer fazer propaganda disso, Leandro, mas é em função de, naquele período, não tinha, não tinha sido feita a licitação, não preparou para dar a sequência na transição. Isso. Então, tranquilo, a gente já fez a licitação, a partir desse momento não vai mais faltar. Há também a questão da habitação, projetos habitacionais. Estamos percorrendo, trabalhando com o senador Luiz Carlos Reins semanalmente para que a gente tenha logo em seguida respostas para novos projetos habitacionais. Enfim, são muitas coisas ao mesmo tempo, Leandro, mas sempre também trabalhando a questão dos aluguéis. Estou pensando, estou planejando, como é que a gente vai diminuir essa voracidade, essa maneira que foi conduzida de nós pagarmos 1 milhão 381 mil por ano de aluguel. Como nós vamos sair dessa selada? Não é 600, 700 mil por ano. É 1 milhão? É 1 milhão 381, fora as outras estruturas, que é Câmara de Vereadores, fora as questões de terceirizadas, é um negócio absurdo. Dá para reduzir isso? Não, nós vamos reduzir. Só que nós temos que fazer isso com inteligência. Talvez eu consiga reduzir uma parte antes mesmo do novo centro administrativo, senão nós vamos levar 4 anos. Tu não consegue fazer um centro administrativo antes de 4 anos. Então, nós estamos atacando, pensando e uma das formas, talvez, seja de nós levarmos a Secretaria de Obras e da Agricultura junto à antiga Polícia Civil, que ali tem o parque de máquinas ao lado. Fica próximo. Você fica tudo próximo ali, faz, abre também, pode abrir uma construção a mais ali e instala as duas secretarias. Uma delas dá para instalar na Delegacia de Polícia junto com a Guarda, antiga Delegacia de Polícia. A outra nós vamos ter que fazer uma construção. Mas, enfim, estamos trabalhando diariamente nisso também, Leandro. Prefeito Fabiano, o nosso tempo já foi. Agradeço muito pela oportunidade. Sempre muito bom conversar com o chefe do Executivo Municipal de Farroupilha. Lhe deixo com as considerações finais, portas, microfones e câmeras sempre abertas. Muito obrigado, Leandro, a toda a tua equipe aqui da TV Serra. Sempre feliz com o trabalho de vocês. E nós queremos deixar claro para o nosso telespectador, para a nossa população de Farroupilha. Nós estamos trabalhando muito, motivados para cuidar de cada centavo público, de cada serviço. Melhoria da qualidade do serviço com menor custo. Logo em seguida, teremos aí o acesso à Ecofar e também, posteriormente, uma nova gestão no Pró-Saúde e nós fazendo aí uma Farroupilha melhor para todos. Muito obrigado, que Deus abençoe grandiosamente a nossa Farroupilha. Amém. Obrigado. O prefeito Fabiano Filtrin foi o nosso convidado hoje aqui na entrevista do dia. E olha que nós falamos de muitos assuntos e com certeza ficaram outros pendentes. Aos poucos, a gente vai colocando a pauta em dia também. Tem muito trabalho, é difícil da conta de todo o assunto também. Finalizamos a nossa entrevista do dia, voltamos a fazer o uso da máscara. A nossa máscara nos protege, protege a mim, protege a você, nos protege. Então, usemos máscara, é a nossa atitude cidadão. Um forte abraço, até amanhã com mais uma edição da entrevista do dia. A gente se vê aqui pela TV Serra. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho